Parabéns pelo trabalho da polícia, que injustiça seja feita, né? E até o dia 17 de dezembro, o Mega Moda Shopping da região da Rua 44 promove uma campanha para arrecadar roupas, calçados e brinquedos. As doações vão ser entregues para pessoas pobres no final do ano. Pela primeira vez, o shopping que reúne milhares de estandes na região da 44 está arrecadando roupas, calçados e brinquedos para doar à ONG Ensinando a Abraçar. A organização atende comunidades carentes em bairros como Residencial JK e Vila Lobó. A gente sentiu a necessidade, como temos aqui 1.300 lojas e uma frequência de aproximadamente 600 mil pessoas por mês, então o fluxo de gente é muito grande. E por que a gente nunca analisou?